Só voltando aqui rapidão pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem rápido, não vai ser um minuto de vídeo só Que é meio que como se fosse um vídeo anexo aquele do Yo-Yo do Blanca, né? Aqui tá o Yo-Yo, né? O que eu fiz? Eu vou pegar aqui rapidinho Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho o que eu fiz É... eu troquei a corda desse Yo-Yo, né? Realmente eu tava achando estranho porque Eu sei jogar Yo-Yo e com esse Yo-Yo eu tava muito estranho de jogar, né? Então essa aqui é a corda que vem nele, ele vem com uma corda que é meio que um barbantezão mesmo, né? Opa, quase veio aqui pra frente um spoiler de um vídeo que eu tava fazendo aí pro canal Aqui, essa corda que veio nele é meio que um barbantezão mesmo nele, né? Aí eu falei, quer saber? Eu vou trocar corda Eu tenho um monte de corda de Yo-Yo, tá pessoal? Essas cordas de Yo-Yo aqui são cordas de Yo-Yo profissional, tá? Foi barato realmente, eu acho que eu paguei na época que eu comprei isso aqui uns 20 reais em 100 cordas Cada pacotinho desse aqui tem, sei lá, deixa eu ver Deixa eu ver aqui, ó, tem um monte, ó Aqui tem um pacotinho aberto Tem, acho que umas... Eu não sei se são 5 ou se são 10 em cada pacotinho, deixa eu ver 1 2 Opa, aqui deu um nó 3 São, é, acho que é mais ou menos 5 mesmo 3, 4 São 5 pacotinhos, são 5 cordas que vem em cada pacotinho desse aqui E... E eu tenho um monte, realmente eu devo ter umas 100 cordas de Yo-Yo profissional porque era barato Que é só dando um alerta, né? Porque ele realmente, a corda que vem no Yo-Yo é ruim Então tá explicado porque eu não tava conseguindo jogar Eu falei, não é possível que eu não saiba jogar Aí eu peguei um Yo-Yo de um curso de inglês que eu fazia Que eu já tinha colocado a corda, né? Aqui, só um minuto, pessoal, que dá vontade de espirrar Bom, voltando aqui, aí eu tinha esse Yo-Yo aqui de curso de inglês que eu tinha feito Há muito tempo atrás, eu peguei e coloquei uma corda profissional nela E eu vi que nesse aqui eu tava conseguindo jogar de boa Aí eu falei, não faz sentido eu conseguir jogar de boa com esse aqui Que é um Yo-Yo na teoria pior E com esse aqui é um Yo-Yo bom, não tá conseguindo jogar Aí o que que eu fiz? Eu peguei essas minhas cordas Tirei essa de barbante e coloquei uma corda profissional nele Cadê? Aqui, entrou lá dentro o... O negocinho da corda A pontinha da corda Beleza? Entra aqui E coloquei uma corda profissional E com essa corda profissional realmente ele ficou bom Eu consigo jogar ele de boa agora Com a corda profissional eu não passo mais vergonha jogando, né? E eu queria fazer, na verdade, um alerta Porque lá na loja eu tava vendendo um pacote Com cordas profissionais da própria Capcom Mas é aquilo, eu não vi o preço Eu não lembro do preço, pra falar a verdade Eu acho que era... Não, não chega... Não lembro, eu não posso falar o preço porque realmente eu não vi Mas é besteira, tá, pessoal? Porque eu acho que eu paguei 20 reais em 100 cordas profissionais, tá? Então, corda profissional sim Eu não recomendo você gastar dinheiro com cordinha de ioiô, tá? Eu recomendo você ter uma Porque essas que vêm no ioiô são ruins Realmente é um barbante ruim Não funciona direito E uma profissional funciona muito melhor, né? Com certeza Agora eu tô conseguindo jogar ele de boa Então eu consigo jogar ele mesmo É porque é aquilo Eu não queria, tipo, sair por aí com ioiô de um curso de inglês, né? Eu queria sair por aí com ioiô mais legalzinho aí, né? Eu tinha até um do Hulk uma vez que eu tinha comprado Um monte de outras coisas Esses ioiôs aqui, ele não tem rolamento, tá? Então ele é mais simples de ser jogado, digamos assim Eu acho mais fácil jogar ioiô sem rolamento do que com rolamento Com rolamento eu sempre me... Eu sempre acabo... Eu não consigo jogar, então... Bem mais fácil aí Pequeno updatezinho aí pra vocês, pessoal Como eu falei, vai ser um videozinho rápido Eu acho que eu não vou nem editar esse vídeo Só vou pegar e colocar no canal Vai ser rapidão mesmo Compensa Agora eu entendi por que eu não tava conseguindo jogar, né? Agora tá certo Eu consigo jogar porque eu troquei a corda Aquilo que eu falei Se tiver a oportunidade, troca essas cordinhas que vêm no ioiô Porque eu acho que isso aqui deve ser uma corda basicona Que eles pegam lá Deve ser um barbante fininho Que eles enrolam no meio E colocam na corda, né? Mas é isso aí, pessoal Nos vemos no próximo vídeo E falou!